Piscou e já estamos na rua Arthur de Azevedo Machado, bairro do Costa Azué, meus amigos. Aqui, a cara de pau dos bandidos ainda foi maior. E a partir de agora, eu conto por quê. Deixar claro que ficamos muito perto aqui de algumas companhias, como por exemplo a Rondesp Atlântico. Mas ainda assim, nada impediu que dois criminosos por volta de três e meia da manhã atuassem. Ali a gente já vai mostrar, tem câmera de segurança naquela parede, que pode ter captado a ação desses bandidos. Antes de contextualizar, a gente já mostra que aqui no chão tem várias marcações, já que era uma área na frente dessa clínica, toda gradeada com alumínio. Mas todo esse material foi levado no período do carnaval e eles não repuseram. Aqui também ficava um portão menor, que esse foi retirado na semana passada. Então eles foram fazendo essa festa, digamos assim. Aqui já ficava o portão maior. E foi exatamente esse portão grande que eles acabaram levando. Vou dar um passo aqui em Vadir a Rua, que é para vocês terem noção do tamanho do portão que essa dupla conseguiu arrancar, forçar e levar. Observe que aqui eles forçaram a saída desse portão, dá para perceber. E ali em frente tem também uma câmera de segurança, bem de frente para o portão, que com certeza conseguiu captar a ação desses dois criminosos. A polícia militar foi acionada, os moradores dos prédios vizinhos ouviram o barulho, acionaram a PM, mas quando a PM chegou ao local, já não tinha encontrado mais ninguém. A dupla já havia fugido. Nós recebemos aí essa imagem que comprova o momento exato de que eles vogem, levando esse portão. A polícia suspeita que seja uma dupla que fica perambulando toda madrugada aqui no bairro do Costa Azul, Xiep, região, e procurando materiais para furtar, materiais de valor. Lembrando que a equipe do Benios mesmo, recentemente, filmou um outro furto desses materiais de alumínio na região da Pituba. E claro que não está descartada a hipótese de ser a mesma dupla atuando em bairros vizinhos. Aqui no laboratório, ninguém quer falar, ninguém quis dar informações. Há quem diga também que a coordenadora não autorizou nenhuma entrevista para funcionários que trabalham aqui no Costa Azul.